E aí rapaziada, aqui é o ZDK e nesse vídeo rapaziada vou estar mostrando a melhor sensibilidade pra vocês e também vou estar mostrando como você acha a sua sensibilidade no seu celular, beleza? Mas antes de tudo já vou pedindo pra vocês se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo, eu quero ver geral deixando like. Mano, vocês não estão deixando like, não custa nada clicar no botão do like, família. Se você não é cadastrado no YouTube, é só você estar entrando com sua conta aí e deixar o like aí pra estar nos ajudando, beleza? Pra você achar sua sensibilidade ideal, eu recomendo você estar colocando tudo sem igual está no meu aqui, colocar tudo sem. Pra quem não sabe, o jogo atualizou e teve uma mudança de sensibilidade aí na nova atualização, parece que o Free Fire aumentou um pouco a sensibilidade. A minha sensibilidade antiga tava dando muito capa, mano, tava batendo um tiro demais na cabeça dos caras e quando eu fui jogar tava passando da cabeça. E eu vou estar ensinando a vocês a achar sua sensibilidade ideal. Pra quem não sabe também, eu uso o DPI no celular, minha DPI é 620. E pra quem não usa DPI, rapaziada, eu recomendo vocês estar usando também e sempre estar usando a mesma DPI um pouquinho alta aí, porque o que vale, rapaziada, é a sensibilidade do jogo que nós vamos estar maneirando. E eu vou estar mostrando como você pode estar consertando isso, beleza? Eu vou tirar essa mira térmica daqui, mano, porque eu não quero treinar com ela por enquanto. Bom, eu não vou atirar nesse cara que ele tá muito perto, eu vou atirar nos caras que estão um pouco longe, com mira branca. Ó, mira branca é esse aqui, ó. Bateu dois tiros na cabeça e um tiro no peito. Esse aqui foi dez tiros na cabeça e nenhum no peito. Bom, parece que tá de boa, rapaziada. Bora testar mais uma vez na mira branca pra ver se ela vai passar. E vamos subir o máximo que nós puder. Ó, o cara aqui na minha frente já tá subindo o máximo. Não tá batendo na cabeça, então vamos fazer o quê? Diminuir a sensibilidade. Vamos diminuir cinco só pra ver. Ó, vocês podem ver aqui no 100 já tava até bom dando capa. Diminuir cinco, rapaziada, pra poder dar mais capa ainda. Então eu recomendo vocês estarem fazendo a mesma coisa. Vou estar repetindo pra vocês. Isso serve tanto pra mira branca, mira 4x, 2x, mira red dot. Serve pra qualquer mira, rapaziada. Qualquer mira, beleza? Você tem que fazer esse teste. Se a mira estiver passando, você abaixa a sensibilidade. Se a mira estiver no peito, você aumenta a sua sensibilidade. No meu caso, rapaziada, a única sensibilidade que eu consigo aumentar é a dependente do celular. Então eu coloco no máximo ali 700 de DPI. E vou testando do 100 no jogo. Eu deixo o turno no 100 e vou testando na partida com o boot. Pra quem não sabe, partida com o boot é só você que tá colocando contra o squad. Ó, red dot é isso. Essa mira aqui, ó. Ó, você pode ver que bateu os dois no peito e um na cabeça. Mas, é, ela tá até um pouquinho boa. Mas vou abaixar ela um pouquinho só, rapaziada. Vou deixar ela no 95 aqui, para ver. É, pra você entrar na partida com o boot, é, só você está colocando, é, na casual e solo versus squad. É, e você vai sair entrando perfeitamente em qualquer partida, é, casual com o boot, beleza? Recomendo você estar fazendo isso na parte de manhã cedo, rapaziada. Porque ninguém joga casual na parte da manhã, né? Não faz isso na ranqueada. Não queira fazer isso na ranqueada, porque você vai cair com contra um zoom, cara bom. Aí, você não vai testar nunca a sua sensibilidade. Bom, vocês podem ver que eu matei o cara aqui. Deixa eu ver. Bom, vamos para o silenciador aqui na SCAR, deixa eu ver o que eu faço. Acho que eu vou pegar a M, não, vou trocar, tirar esse MP5 da mão, vou pegar a outra arma que tá aqui, a XM8. Bom, pronto. A XM8, ela tem a mira 2X e nós vamos fazer o que? Testar a mira 2X também, rapaziada. Lembrando, sempre está testando a mira 2X, a 4X, red dot e a mira branca, beleza? Bom, não achei nenhum cara até agora, vamos ver se eu acho algum boot. Ó, tô vendo o boot ali vindo da escola, eu acho que eu vou atirar nele agora, rapaziada. Vamos tentar subir aquele capa, ó, ó, bateu um tiro na cabeça, tá prendendo no peito. Tentar mais uma vez, ó, bateu dois tiros na cabeça. Pra mim, está bom, rapaziada. Tipo, pra mim, essa sensibilidade da 2X está bom. Eu vou continuar com ela, eu vou fazer mais testes. Recomendo você estar testando a sensibilidade em umas 10 partidas. E você sempre está treinando a sua sensibilidade, porque cada vez você vai se aperfeiçoando mais, rapaziada. Porque depende também muito dos jogadores, das posições. Como você pode ver, ó, a mira red dot foi até bem aqui. Eu vou até aumentar um pouquinho ela aqui pra 98, tá bom, né? E eu recomendo você sempre estar fazendo isso, testando, rapaziada. Sempre vai estar testando, testando. Ver se a mira não gruda bastante no peito. Eu recomendo você sempre estar testando, rapaziada. Porque você pode ver que você... Que pessoas que jogam no computador, a mira... O botãozinho dela, ela ultrapassa aquela bolinha ali, tipo, o ciclo de... Tipo, meio que que está pra fora, sabe? Ela meio que passa, ela sobe lá pra cima. Ela sobe muito forte. E é por isso que o PC sobe bastante cá, rapaziada. Apesar de ter uma acessibilidade bastante alta e... E apesar que sobe com bastante força o botão de atirar pra cima. Bora estar testando mais vezes aqui a nossa acessibilidade. Vou pegar esse carro monstro pra ver se eu acho mais algum inimigo por aqui, mano. Bora descer. Sempre fazendo isso, ó. Bom, achei uns caras atirando ali uns boot. Vamos lá. Acabei de ver ele. Vou testar a mira 4x agora. Ó, subiu 2 capas, 3 capas. Bom, pra mim tá bom, rapaziada. Pra mim tá bom essa acessibilidade aqui da 4x. Mas como eu falei pra vocês, sempre testando mais. Eu vou repetir a última vez pra vocês. Se passar da cabeça, você diminui. Se continuar no peito, eu recomendo você aumentar a acessibilidade. Se as coisas tiverem tudo já no 100, coloca DPI ou ativa o ponteiro, rapaziada. Vê se muda alguma coisa, se faz diferença. Eu não recomendo você estar colocando aplicativo com sensibilidade. Porque isso aí pode dar ban no jogo. Ainda mais que deu ban aí pelo aplicativo APK Lite lá, no Free Fire. E imagina esses aplicativos de sensibilidade alta pra poder alterar o jogo aí, né? Bom, tem uns caras aqui perto. Eu não sei não onde ele tá, mano. O Butch. Filha da mãe do Butch. Cadê você, Butch? Eu vou estar mostrando a acessibilidade no final do jogo. A acessibilidade que eu consegui achar para o meu celular, beleza? Aí se você quiser copiar, só você está esperando até o final da partida, ó. Você pode ver que bateu dois tiros diretamente na cabeça desse inimigo. Pra mim está ótimo. Pra mim está tudo bom. E sempre vamos treinando, família. Sempre treinando a acessibilidade. Vou jogar mais e mais vezes casual com Butch. Porque eu quero evoluir mais vezes a minha acessibilidade e a minha subida de capa no jogo. Ainda mais que esse Free Fire atualizou. Então eu vou ter que treinar, família. É o único jeito que eu vou poder fazer, né? E lembrando, se a mira bater no peito, rapaziada, eu vou aumentar a minha DPI do celular, beleza? Mas eu não vou estar mostrando isso nesse vídeo. Eu vou estar fazendo eu mesmo. Tipo, eu mesmo vou testando até achar uma acessibilidade ideal para o meu aparelho. Bora ver se nós achamos mais caro. Ó, tem mais dois caras aí embaixo. Tenta subir aquele capa, não foi. Tenta subir capa com 2x, não foi. Está batendo muito no peito. Não sei se é porque o cara está longe. Não sei se é por causa disso. Mas era para subir pelo menos um tiro na cabeça. Ó, o cara caiu já, mano. Estava sem vida esse cara. Vou ter que descer. Não está subindo. Bom, vamos chegar mais perto deles ali. Vamos tentar subir o capa, rapaziada. Ele está trocando tiro com o boot ali. Ali, ali, ali. Ó, não foi capa. Tentamos novamente. Não foi capa. Os dois estavam miados. Mas é foda isso, né, mano? É foda, é foda. Não sei se eu mostro uma acessibilidade a que eu achei para vocês. Não sei se eu paro esse vídeo aqui porque só tem sete vivos. Provavelmente eu vou estar parando o vídeo. Eu vou estar mostrando a minha acessibilidade a que eu achei, rapaziada. Mas você... Conforme eu falei para você, você pode achar a sua acessibilidade de boa no seu aparelho, beleza? Só depende de você. Mano, é muito fácil achar acessibilidade. Olha o cara ali, ó. Bora tentar subir aquele capa com a... com a 2x. Bom, deu o último tiro e foi na cabeça. Mas... Ué, está até bom, rapaziada. Deu o último tiro e botei na cabeça. Vai... Até que está bom. Mas eu vou ter que estar vendo e ir melhorando mais a minha subida de capa, tá bom? Talvez pode ser o... O cara que... O bote estiver andando e eu não conseguir subir da maneira correta que ele estivesse andando. Mas... Isso aí é foda, né? Provavelmente eu vou estar parando o vídeo aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de ficar até o final do vídeo porque eu vou estar mostrando a minha acessibilidade. Assim que eu mostrar a minha acessibilidade para vocês, eu vou estar terminando o vídeo, beleza? A sensibilidade nova que eu achei na nova atualização. Não se esqueça de deixar o seu like aí e essa sensibilidade que eu achei, ó. 95, 98, 100, 100. Foi a sensibilidade que eu consegui dar capa aí agora, beleza? Nessa partida. E recomendo a vocês estar fazendo a mesma coisa. Ó, tchauzinho pra vocês. Tchauzinho. Um grande abraço, um grande beijo na boca e uma florzinha aí pra vocês de coração.